Chega pra cá MC Matze! Deforte, deforte, norte no bolet 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 Tá tranquilo? Então bom satisfação Quem é da sursa jovem, por favor, levanta a mão Então, é tudo nosso porque eu não quero estresse Levanta a mão do alto, amaiou a do nordeste Então vamo cantar assim ó E se mexer com nós E se mexer Isso é doce da jovem Mas isso é doce da Então vem, tá tranquilo Se já é, já foi Quem é o da jovem do esporte comigo Fazendo Sabe por quê? Mas é a forma em cá de bico Acenda o difuso novo Se tu não acredita Oiteia, beira, beira, zero É em um bala jornante De sete e meia, dois É só bandido Cachorrão, a galvinha Fica maluca, viu a doce É que isso virá, né, garupa É só brusão da arco E bolinha da lancor Eu vim fechar com a jovem Que aqui é a fila Mas essa frase eu já escutei E vou reforçar o papo Que nós tem um botão de novinha Isso já foi Mas elas bateram cabeça E isso é um absurdo Não precisa brigar Hoje eu comprei uma tida novo Num lugar do Pumatisco E a água de bandido Ela é de bom com risco Eu já tô engraçado Cheio de milho no bolso Pode falar que é foda E quando a fial tá no bairro Eu nem gosto de dar olé Porque eu me conheço Porque se outra me olhar Valeu só que elas falam Se tiver um botão de novinha Pega todas as falas Eu já joguei Pelo avanço Elas burralam Com vontade Sou pica das galáxias Mas a favela tá tranquila Hoje eu tô boladão Quem ainda joga no esporte Por favor levanta a mão Porque é o poder A joga é o poder Pega os cuzão E bota pra correr Porque é o poder Pega os cuzão E bota pra correr Foi nessa vida que eu escolhi Pesando bem ainda não consegui Chegar no ponto que eu quero pra mim Mas a minha história tem que ter Final feliz Mas eu te amo e tendo o seu recado Mas seu passe é estrela Logo não buscado É que hoje tá tão diferente Tá tão estranho Esse amor é gente Não sei se eu Vou ser um moleque Um traga, um cigarro Tomar uns pilete Eu sou também que me perdi A vergonha Num dia que conheci Oi Já faz um tempo Eu me sinto sozinho Eu tô com medo Desse meu caminho Mas que grande está com meu pai Sei lá É só desazer Pra nós dois Não dá E os problemas Vão criando Transformar em ódio Por esse meu amor Tá parecendo uma depressão Jovem do esporte Por favor Levanta Aqui Aqui Pode Parece um país Do lado do inferno Brasil Mundo modelo Parece noite Do lado do inferno Brasil Domingo Domingo Que lindo Não quero cadeira no hereda Você tá lá que em bancada Brasil A maior de mordete Porque meu time Bota pra foder Seu É O 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 Quem sente saudade de uma amiga aí, levanta a mão pro outro aí E vamos cantar, tô cheio de ódio, porque? Que é o ódio, 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 ódio É, mais uma vida se vai, eu mando o cara pulido, óbvio Tô saudade, eu tô com saudade, eu tô com saudade Eu tô cheio de ódio, quando eu lembro do meu mano Ela é a coisa bandera, se não sente a sua maldade Canta, canta, não, não, vou porque eu tô Tô com o Jesus, não tô sozinho, não, não, não Vou porque eu tô Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar Sim Não dá, não dá, não dá não, por isso eu conheci O que é que tem? Só é namorado, na classe de casa só me bomba O barás se dando no peixe E nós decimos a pista pra fazer o assalto Nós tá fechando a rua, se eu tô de rolé O perfum importado, o pistola não for O leão e o poder O barás não precisa de crédito Mas é, pela costa, a bênção da roupa Os carros já de time E nós contribuímos a cor e poder A recompensa mesmo alguma coisa Nós vamos falar da lei O barás não precisa de crédito Mas é o certo, o que é o certo Não aceita a covardia Não é qualquer um que esteja E a consideração se tem Pra quem é anjo E pra quem tá mandado meu papo é reto O barás não precisa de crédito Com isso eu vou olhar São Pedro & Paulo Somervo, BoaBolo Pelo Sport Nada Pelo Sport Nada Pelo Sport Nada Uma salva de popa, Jovem do Esporte aí Nossa satisfação, tá ligado? Diretamente do Rio de Janeiro Jovem Flá tá aqui nessa festa aqui por um de vocês Então, quem esconde por amor faz muito barulho aí Muito barulho aí, muito barulho Que liberdade possível, tá ligado? Quem podia tá cursando colores aqui também, hein? E se Deus quiser uma próxima festa vai tá com nós, tá ligado, meu irmão? É, agora é só voltar um beijo Aí eu reclamo pro morral E quando aqueles manos de queixão Os amigos de queixão Que saudade do morral Conta pra mim como tá lá fora E de semana ainda rola a bola Peguei como tá lá fora E minha mina como tá Tentou agora pra me visitar Que saudade do morral Que saudade do morral Que saudade do morral No rosto uma lágrima rolou Colega de serra perguntou Que saudade do morral Que saudade do morral Que saudade do morral Neguinho eles calam a nossa voz Neguinho é uma massacre em cima de nós Eles calam, eles calam, eles calam a nossa voz Mas já já chega a liberdade 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 Tira a camiseta Tira a camiseta Tira a camiseta Levanta pro outro e começa Tua toa 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 Eu tô Tua, tô La anter, Tua, 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 Eu tô tranquilo, Os moleques são do mal Vamos matar, Vamos matar Os cuzão do serra handedô Vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar Não, 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 não A voz do Lampião O bagulho agora é novo O bagulho agora é novo É o inferno 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 O bagulho aqui é louco O bagulho já chegou, pai E ele hoje tá moladão Do cu do mundo Do cu do mundo Vai, manda mais um pouquinho Vai, manda mais um pouquinho Não, 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 não Vai, manda menos assim O bagulho zoo É o inferno É o inferno E a modiça Tá bonito E no fim Tá no chão, tá no chão, tá no chão 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 Se o homem pode vencer Coisa linda, recife Coisa linda Coisa linda No chique No chique É nós, porra Depois da gente, é nós de novo Caralho, tamo junto Pode continuar o chão Que aqui o bagulho é louco